Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor deste programa e do site Drops de Jogos. E estamos de casa cheia hoje. Seja bem-vindo, Felipe Costa, da Bad News. Tudo bem? Valeu, obrigadão. Lançaram agora recentemente o Alchemist Adventure, depois de alguns anos de desenvolvimento. A gente vai contar um pouquinho sobre essa história e estamos aqui também com a Monique Alves conosco aqui. Tudo bem, Monique? Tudo bem? Calzito, como é que vocês estão todos? Fala, Pipo! Tirando dor de dente? Como assim? Ai, gente, olha, meu siso resolveu inflar mais de vez, aí eu estou tratando, eu vou ter que extrair. Então, outro eu já estava vendo vídeos de extração de siso no YouTube, porque eu sou dessa. Para passar nervoso, né? Aquelas coisas boas para quem tem... Você sabe que eu acho que é prazeroso? Parece que é um livramento na vida da pessoa, assim. Tipo, tira, aí parece que acabou, sofrimento, assim. E falando de dor de dente e jogos brasileiros, a gente vai falar das principais notícias. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Também a galera lá do Resident Evil Database. Monique, a gente está com notícias sobre a Gamescom, né? A Gamescom começa agora no dia 27. Eu vi que vai ter novo Medal of Honor, eu vi que vai ter trailer da Season 2 do Fall Guys, que eu comecei a jogar nessa semana. Eu descobri que eu sou uma negação naquele jogo. Queria que você desse um resumão aí das notícias, para a gente saber cada vez mais o que está rolando nessa grande indústria. Depois a gente vai para a entrevista de hoje. Vamos lá. Gente, olha, o Geoff Keighley, inclusive, eu estou entrando agora no perfil dele do Twitter. Todas as novidades, ele mesmo está jogando. Eu estava até vendo hoje um amigo meu comentando que o Geoff Keighley está contando tudo. Eu acho que ele está com medo que as coisas vazem. Está dando spoiler do próprio evento. Exatamente. Ele, tipo, se eu contar, não é um vazamento. Então, é tipo um aquecimento aí, para a galera ficar empolgada, né? Então, realmente, a Gamescom vai começar com a Opening Night Live, que é apresentada pelo Geoff Keighley. Ano passado, a gente teve também, e foi até o Kojima no palco, né? Apresentou ele lá como personagem do jogo, que era aquele holograma e tudo mais. E a gente sabe de alguns jogos que já vão aparecer, porque eles já mostraram um teaser, já falou do Ratchet & Clank, que eu sempre me embolo toda para falar esse nome, e principalmente quando você está com dor de dente, né? Mas, né, com a boca inchada. Mas, ó, a gente vai ter, ó, uma listinha que ele divulgou aqui. Parece que serão 38 jogos. Eu vou mostrar o Twitter dele na tela, tá, gente? Enquanto a gente conversa, vamos lá. Beleza. Ó, são 38 jogos. Vai ter uma duração de duas horas o evento, aproximadamente. Vai ter Ratchet & Clank, que é a demo do PS5. Fall Guys, Season Nova aí do Fall Guys, que agora é o jogo do momento. Vai ter Call of Duty, Black Ops, Cold War, Destiny 2. Claro, Destiny é o arroz de festa, né? Tá em todos os eventos. Vai ter WoW, Shadowlands, Doom Eternal, Ancient Gods, Little Nightmares e Medal of Honor, Above and Beyond. Então, aos pouquinhos, ele tá divulgando aí as novidades que vai ter no evento. E a Gamescom, ela vai começar na quinta-feira, e ela vai até o dia 30, mas eu acho que o principal, o grosso do evento, a gente vai ver agora. E tem a expectativa de aparecer Resident Evil Village, porque a Capcom prometeu novidades do Resident Evil Village agora em agosto. Só que deve ser a gosto de Deus, né? Porque até agora nada de aparecer. É, pode ser a gosto de Deus, mas a gente também sabe que nesse momento de pandemia estão tendo algumas mudanças de datas, né? O próprio Cyberpunk trocou de data e tinha um boato, inclusive, podia trocar de data novamente. Então, é um ano realmente de muitas incertezas, ao mesmo tempo que a gente vai falar daqui a pouquinho com o Felipe um pouco disso. Os índios também estão deslanchando e lançando muita coisa nesse período de quarentena. Por outro lado, os grandes estúdios que precisam de um grupo mais presencial ou de uma interação mais intensa do que a gente consegue fazer em home office. O pessoal tá tendo alguns adiamentos, tá tendo algumas mudanças de data. Mas eu tô sentindo, pelo menos assim, gente, sem querer ser bad vibes com os outros eventos que aconteceram, eu acho que essa Gamescom tá bem organizadinha, assim. Os eventos que aconteceram ao redor da E3, teve muita coisa muito boa e teve muita coisa que, tipo, passou e eu... Cara, nem pegou. Esse DC Fandome, por exemplo, saiu um pouco de games, mas indo pro universo de cultura pop, esse DC Fandome foi muito melhor do que a própria Comic Con, que teve uma versão digital, mas não trouxe novidades significativas. Teve aquele evento Summer do IGN, que eu também achei que foi meio fraco em relação ao anúncio do PlayStation 5. Então, como é um ano que o pessoal ainda tá experimentando muito fazer experiências digitais, estão tendo acertos e estão tendo erros, né, gente? O Dair Paulo tá mandando aqui pra gente, ó. Deixa eu só falar os comentários. O Dair Paulo mandou boa noite, boa live. Roberto Pace, boa noite, pessoal. Bárbara Heber Richards, minha querida. Abraços, Pedro. Abraço pra você, Bárbara. Compartilha a live lá com a galera, pra todo mundo saber aqui o que eu tô fazendo fora os plantões lá de política. Calzito, pode complementar. Desculpa te interromper. Não, nós estamos complementando esses eventos online que estão rolando agora. Tem, de fato, bastante evento acontecendo, né? É um modelo de ação do momento. A gente não tem como fugir disso. A gente teve recentemente o Geek Nation, que também foi um live stream, né? Que seria outro evento que também, em princípio, estava previsto pra ser presencial. Os caras acabaram optando, lógico, pelo online. E ele teve uma boa aceitação, um bom apelo, bons painéis, né? Mas, de fato, eu concordo contigo. Acho que o Fandome, ele encontrou, a partir dessas experiências anteriores, um modelo de ação que foi na linha. A coisa foi realmente muito bem produzida e ganhou um apelo de público sensacional, né? Eu concordo contigo. Sem dúvida nenhuma. Monique, tem mais novidades que você encontrou nas notícias? Como é que está? Então, agora a gente também está tendo o evento da BGS também, né? Que está fazendo aquela versão online também, digital, que é o BGS Day. E no sábado a gente vai ter mais uma edição que vai cair também no dia do Gamer, inclusive, no dia 29. E vão ser oito horas de lives. E os convidados especiais, claro. E entre os convidados especiais vai estar o DC Douglas, que é o dublador do Wesker, que veio ano passado. Quem trouxe o DC Douglas, de novo? Na verdade, ele se trouxe, mas eu fiz a ponte ali de então, galera, vamos conversar todo mundo, né? Então, eu dei uma mãozinha. E aí, agora eu vou participar da entrevista com ele. Então, gente, a partir da uma hora da tarde nos canais da BGS, na Twitch, aqui no Facebook, tem que puxar o saco do Facebook, né, gente? E também, do próprio YouTube também, assistam a live, que eu vou aparecer lá, gente, entrevistando o menino do DC Douglas, que é um amor de pessoa, inclusive, saudade de beber com o DC Douglas. O Cal Tóquio é o Amaury Jr. dos games e a Monique vai virar a Marília Gabriela, que, inclusive, é muito simpática. Conheci ela no teatro outro dia. Muito gente boa. Vai ser assim, ó. Vai ser assim, Pedro. Uma cor. Uma cor. Uma cor de manhã, e aí ele vai para o seu estúdio e vai gravar um voiceover. Eu estou falando com o DC Douglas. Vai bombar essa entrevista. Vai ser fantástico. Que horas vai ser, Monique? É no domingo ou no sábado? No sábado, a partir da uma hora da tarde. E, ó, gente, essas imitações, vocês só veem aqui, tá vendo? Mesmo com dor de dentro, eu invitei a Marília Gabriela. Então, eu acho que você devia compartilhar o News Games aí para a galera, hein? Eu também acho que vocês deviam, realmente. Então, gente, fica atento. A gente vai acompanhar o BGS Day, sábado, a partir da uma da tarde. Se eu não me engano, acho que a gente vai conseguir subir a live também lá no Drops. Então, perder o link, a gente vai estar acompanhando por lá. Olha lá, o Reinaldo Ramos está mandando aqui um... Oi, Monique, adoro o seu conteúdo. A Bárbara Heber-Richards está falando aqui. Pela primeira vez, irei na BGS sem sair do meu quarto e sem pegar fila, né, gente? Porque a BGS, quando está cheia... Saudade de uma fila, né, minha filha? Saudade de uma fila. Eu estou com uma saudade. Estou com saudade aqui. Eu estou com saudade de ir no boteco comer... Torresmo. Torresmo, linguiça e tomar uma cervejinha. Pode ser Skol, que eu odeio. Mas pode servir. Saudades, né, de ver uma multidão, né, minha filha? Ô, meu Deus do céu. Dá uns abraços em desconhecido. É certeza que isso vai acontecer na rua quando todo mundo voltar, cara. Vai ter gente dando beijo do nada. Vai ser uma loucura. E, ô, Felipe, acompanhou alguma coisa aí dessas lives todas? Algumas apenas, principalmente da DC Universe, né? Porque eu sou bastante fã, assim, de quadrinho. Mas dá para perceber ali no fundo. Eu quero saber uma coisa. O que ele achou do Batman, do Robert Pattinson? Meu Deus do céu, é uma maravilha. Eu gostei, gente. Nossa, bom demais. E olha que muita gente estava com o dia atrás. Eu gostei. Vamos confessar uma coisa, gente, aqui. Cá entre nós, assim, a gente e tal. Não sou fã de Crepúsculo, nem consigo... Tentei assistir, é difícil. Mas as pessoas criticavam Crepúsculo um pouco porque elas são homofóbicas. O cara não é mau ator, assim. Ele, em outros filmes, atua bem. Não, cara, ele é muito bom ator. Ele manda muito bem. Não, e foi a mesma coisa, gente. Eu estou falando, esse menino. Eu falo menino porque, né? Para mim, ele é um menino. É tipo o ator do Harry Potter também. Eu não consigo olhar para a cara dele e pensar que esse cara tem a minha idade para ele. Porque ele sempre diz. Foi a mesma coisa com o Heath Ledger. Ninguém acreditava que ele ia ser um Coringa bom. Exatamente. Porque ele fazia filmes de 10 Coisas que eu odeio em você, Coração de Cavaleiro. Eu lembro dessa época. E eu já gostava dele porque eu era uma adolescente na época, né? Então, eu... Você chegou no ponto. É. Ninguém dava bola. Ele foi odiado pela internet. É verdade. Assim como o cara de Thor, o Hemsworth. Assim como o Jack... Como é que é o cara que faz o Wolverine? O Jack... Hugh Jackman. Hugh Jackman. O caso do Hugh Jackman deu tão certo que virou uma maldição, né? Ele passou um momento a ser só reconhecido por aquele papel. Ele é um baita ator. Ele fez muitos filmes bons. Sim. Não, e tem até o próprio Leonardo DiCaprio, gente. Que era visto como um ator bonitinho e que fazia... Fez Titanic, sendo que ele fez outros filmes muito bons. De ar de um adolescente. É um baita filme com ele. Uma baita atuação. E ele só foi cair nas graças da galera mesmo quando começou a trabalhar com Scorsese. E agora, pô... O menino, né? O Robert Pattinson, que eu falo menino. Ele tá aí fazendo vários filmes independentes. E agora caiu nas graças do Nolan. Igual o próprio Leonardo DiCaprio, que fez a origem também. Ele tá fazendo agora o Tenet. Que é um filme que eu quero muito ver, porque eu gosto muito dos filmes do Nolan. Ou seja, se as coisas se repetirem, o Pattinson provavelmente vai fazer um filme do caramba que não vai ganhar o Oscar. Vai ser injustiçado. Aí no Oscar seguinte, o pessoal dá um premio de consolação. Que a academia é dose. E vai virar meme. Logo, logo vai ser, cadê o Oscar do Robert Pattinson? Aí quando ele ganhar, acabou o meme de novo. Tá vendo, gente? Tá pra renascer o meme do Leonardo DiCaprio. Tá pra nascer de novo. A gente pode te amar de vírus. Monique, você precisa sair? Como é que você tá de tempo? Diz aí, né? Gente, eu preciso ir, na verdade, por causa do meu dente, que tá bem dolorido. Eu tô tomando antibiótico, tô tomando antiflamatório. Vai ficar tudo bem. Fiquei tranquilo. Vocês não vão se livrar de mim, não, tá? E aí eu vou deixar vocês aqui com esses maravilhosos cavalheiros aqui. Você é muito maravilhosa. Se cuida, Moniz. Bom trabalho lá no Database. Beijo. Beijo. Obrigada, gente. Boa noite, Alas aí. Obrigada. Vamos lá, seguindo com a entrevista, meus queridos. Bora. Eu queria começar essa conversa perguntando pra você, como é que foi essa trajetória? Porque eu conheço o Alchemist Adventure quando ele tinha um outro nome. Já há muito tempo. Já há muito tempo. Eu ouço falar desse jogo desde 2015, 2016. Antes, né? Encontrei, é, vocês estavam antes, inclusive, encontrei o Batelli no Moe 3, acho que foi antes de 2017, se eu não me engano. Vocês foram até procurar apoio da Sony por lá. Isso. E, cara, como é que foi essa trajetória? E o jogo tá muito bonito. Daqui a pouco eu vou voltar ao 3. Eu acho que vai rolar. Mas eu sempre gostei das artes. Eu acho... Vocês tiveram as artes da própria Tamir 07, né? A gente meio que fez uma mesclagem, né? De arte mesmo, começou comigo, fazendo todo o início da arte, do Alquimia, né? Que, a princípio, começou o projeto comigo e o Batelli. Então, o Batelli era o único programador e eu era o único artista nesse período. Então, a gente ficou basicamente nos três inícios de anos, né? Os três anos iniciais do projeto, praticamente, foi eu e Batelli. E logo depois entrou um outro artista. E aí, logo após, esse outro artista entrou a Tamiris. E como eu sou muito responsável pela parte de cenário de efeitos, a Tamiris entrou exclusivamente pra poder me auxiliar, porque era muito complicado fazer toda a parte da arte de cenário sozinho, né? Então, isso dificultou bastante. E é por isso que o projeto demorou muito, assim, que era basicamente quatro pessoas desenvolvendo um projeto que é relativamente de médio porte. E é tanto que hoje o jogo tá com seis anos de produção, né? O que não era, na verdade, pra ser seis anos. A gente estipulava mais ou menos ali uns quatro, cinco anos no máximo ali. Mas faz parte, né? Realmente, de fato, ele mudou de nome. O projeto ali começou como Alquimia. E uma das opções por mudança de nome é porque Alquimia tem uma termologia muito difícil de pegar, sabe? De fixar. Então, uma das principais mudanças foram essas. Eu acho que todo mundo também fica na dúvida porque o personagem era masculino, né? No início. E depois a gente mudou pra uma outra protagonista. Na verdade, essa grande mudança foi mais com o objetivo da história que a gente queria contar deste universo porque o Alchemist Adventure, ele é um universo que a gente quer contar várias histórias ali dentro, sabe? Tem vários contextos que a gente quer trabalhar por trás do Alchemist Adventure, né? E este Alchemist Adventure que está sendo lançado ele é um ponto dessa história que a gente quer contar. Mas ainda terão outras histórias que a gente também quer contar deste universo, né? Mas hoje o estúdio, ele é um estúdio que ele comporta com 15 membros, na face de 15 membros. Temos um estúdio físico aqui em Brasília. Então, não só a Tamires passou pelo estúdio outros magníficos artistas passaram mulheres profissionais passaram também e que acabaram nesse processo deixando a gente também por outros objetivos outras propostas e assim por diante faz parte da história mas hoje nós estamos com uma equipe de mais ou menos 15 pessoas 15 profissionais não somente trabalhando no Alchemist Adventure mas em projetos que hoje o estúdio acaba cuidando assim Mas geral, é isso Queria comentar uma coisa antes de entrar com as perguntas Assim, eu tenho uma breve, sutil e pequena participação nessa história, acho que de sucesso do Alchemist Adventure lá no SB Games 2016, quando ele participou e foi um dos vencedores eu tive a feliz oportunidade de participar como uma das pessoas que avaliou os games daquele SB Games Ai, que legal E aí, claro A gente faz lá um ranking de jogos e eu achei que, cara o Alquimia naquela época já era um grande game ele tinha alguns aspectos muito positivos essa questão que permanece ainda hoje de combinação dos elementos Acho que o gameplay de um modo geral a arte era muito bonita era inevitável a gente reconhecer a qualidade do game e assim nem conhecia ninguém do estúdio Mas que legal a gente ver onde chegou agora quando você fala assim Então, a gente começou lá atrás éramos meia-duas hoje somos um estúdio de 15 pessoas fazendo outros games e outros projetos que não apenas o Alchemist Adventure Eu acho que é isso Isso é um belo case do mercado nacional de games de como é duro como você fica há seis anos produzindo um projeto para apresentar o seu trabalho mas como vale a pena também Eu acho muito bacana e fico muito satisfeito de ter feito assim humildemente parte do projeto em algum momento ainda que vocês nem soubessem isso A gente fica feliz assim pelo feedback por todos que passaram no decorrer deste processo e não só isso quantos e quantos desenvolvedores desenvolvedores nas nossas participações de outros eventos puderam auxiliar Eu sou mais tímida do que o carro mas essa vocês souberam que a gente elegeu a Tamires desenvolvedora do ano em 2000 É, eu lembro disso Ela ficou muito feliz A Tamires ela saiu na verdade do estúdio por uma proposta que ela recebeu aqui em Brasília ela continua em Brasília porque na verdade ela não é de Brasília ela é de Porto Alegre mas ela veio para Brasília e acabou ficando aqui e ela trabalha hoje junto com o pessoal da Modus Brasil aqui em Brasília que é a representante da Modus aqui no que lançaram aquele jogo dos robôs de luta de robôs Override, se não me engano ela está lá com eles mas a gente sempre se bate aqui em Brasília é pequenininha então a gente sempre está batendo com a galera por aí inclusive ontem foi aniversário dela Inclusive o que a gente recomendou para cá foi o Gabriel que o Gabriel ajuda a gente no crowdfunding lá do Drops Ah, que legal Ele está sempre antenado manda para a gente coisa do Bring de todas as coisas que vocês estão fazendo aí vocês são realmente muito próximos a gente conversa abertamente com vocês quando fechou o Indie Warehouse a gente conversou com o Saulo e a gente, sabe vocês sempre estão juntos conversando é muito bacana a união que vocês têm aí até de uma certa forma calvate uma invejinha que a galera de São Paulo podia aprender um pouco A pessoa aqui é meio kamikaze às vezes é até engraçado Quando a gente começou a desenvolver aqui em Brasília não só eu mas outros grupos e outras equipes também quando eu comecei na verdade eu comecei na Behold Studios eu fiquei na Behold Studios de 2009 a 2011 que foi o início da Behold na época a Behold ela estava fixa no hotel de projetos lá da Universidade de Brasília e neste período a gente já conversava muito sobre como arrumar formas de fomentar o mercado aqui em Brasília sabe então o que é interessante é que sempre em todas as conversas todos os encontros que a gente tinha com outros colegas e outros amigos que também desenvolviam era sempre essa pegada de olha como a gente pode fazer para compartilhar conhecimento assim porque a gente só conseguiria fazer com que o mercado crescesse claro que o mercado aqui de Brasília não é muito grande nem tem comparação com outros estados aí do Brasil mas uma coisa que a gente tentou deixar bem fixo assim é na importância de compartilhar conhecimento assim então se um ia para um evento que alguém não pudesse participar em uma das reuniões o cara ia lá na frente explicava como é que foi batia um papo bacana tentava informar o que ele recebeu de experiência lá o que a gente poderia fazer de certo para não fazer errado sabe em alguns encontros que pudesse ter de negócio então esse bate-papo a gente sempre teve assim aqui em Brasília foi bem forte isso e continua sendo o brinque continua acontecendo com alguns encontros remotos a Waterhouse realmente deixou de existir mas não impediu da gente continuar conversando a gente continuar debatendo algumas coisas que sejam importantes para o mercado de games daqui então assim eu acho que é isso eu acho que é importante a gente ter isso na mente da gente que não pode existir existe uma certa competição lógico isso é normal faz parte do mercado mas nós como desenvolvedores nós não podemos ver o mercado como um mercado competitivo entre nós porque o mercado do Brasil ele não é grande em comparação com outros países então se a gente não se ajudar nesse contexto antes de existir também uma certa cooperação né Felipe realmente um abertamente ajudar o outro um por exemplo a gente sabe que também tem uma certa mítica muita gente vir e fala você trabalha com games então você deve ser bem sucedido e a coisa não é bem assim o público brasileiro ainda não tem uma recepção interessante para os jogos brasileiros então quando a gente fala de cooperação não é assim óbvio até a gente aqui que é da imprensa a gente tem os nossos concorrentes direto mas não faz sentido nenhum por exemplo atacando esses concorrentes sim não não faz sentido não vejo sentido nisso né Carlosinho quer fazer pergunta desculpa sim sim quero sim eu acho que tem dois pontos importantes que eu queria abordar aqui um deles é em relação a essa coisa da trajetória do histórico da empresa ao longo desse período e das dificuldades que a gente sabe que não foi um privilégio deles mas que é um fator quase comum quase lugar comum nas empresas nacionais de desenvolvimento de games queria que você falasse um pouco de como é que foi esse momento de dificuldades e de superação disso eu sei que isso dá uma palestra dá uma tese mas eu prefiro é verdade depois queria também comentar um outro aspecto muito positivo que houve na trajetória de vocês que foi um crowdfunding que vocês fizeram que parece que foi muito bem sucedido eu queria que vocês comentassem também como é que foi essa experiência a nossa história na verdade ela começou em 2012 eu sou professor na verdade aqui em Brasília em um curso de graduação de desenvolvimento de jogos e aí neste curso eu leciono desde 2009 na verdade eu comecei lecionando no curso de pós-graduação em desenvolvimento de jogos e agora eu coordeno o curso de jogos na graduação então em 2012 na verdade voltando um pouquinho antes disso em 2011 foi aquele período em que a Behold havia fechado de início que essa história eu acredito que muitos já conhecem e nesse período eu meio que eu fiquei no limbo porque eu trabalhava fixo lá na Behold além disso eu ministrava as aulas no curso então com o passar do tempo eu sentia a necessidade de continuar produzindo alguma coisa sabe e me veio a ideia de perguntar em sala de aula se alguém tinha interesse de abrir um curso um estúdio de jogos junto comigo e por incrível que pareça o Batelli foi quem levantou a mão em sala de aula e daí como a gente juntou o útil e o agradável o Batelli era meu aluno era meu aluno ele programador e eu artista então a gente falou vamos juntar o útil ao agradável então quando a gente começou a desenvolver os primeiros projetos que foi o What the Hell um dos nossos primeiros projetos a gente não foi muito com sede assim de pensar é um jogo que tem que ser sucesso tem que vender muito muito pelo contrário a gente começou com a consciência de que olha precisamos aprender a lidar um com o outro a aprender a saber como você trabalha o Batelli como trabalha como eu trabalho como é que a gente pode se comunicar nesse processo sabe então o What the Hell foi meio que um estudo foi um estudo de caso para o início da empresa foi um estudo de caso que demorou um pouquinho mais foram nove meses de desenvolvimento do What the Hell não vendeu nada não fez sucesso algum mas pelo menos foi um projeto que a gente foi do início ao fim e isso é uma coisa que a gente inclusive eu falo muito em sala de aula para os meus alunos que é se começarem um projeto pode ser o ruim que for mas finalize o projeto porque é que nem quando você vai fazer uma quest você só ganha a sua experiência quando você finaliza a sua quest e no desenvolvimento é da mesma forma eu vou dizer que 80% de todo mundo que começa a desenvolver um projeto acaba não completando esse projeto fica no meio do percurso ali e isso é muito ruim para o aprendizado de quem está querendo desenvolver então esse foi um contexto que a gente trouxe desde o início no estúdio olha vamos aprender com isso precisamos terminar e finalizar nem que não não dê nenhum retorno sabe então essa foi a nossa primeira proposta logo em seguida veio o Octocolors também foi um projeto mobile e logo após o Octocolors foi um projeto mais bem acabado mais aprimorado a gente conseguiu colocar umas mecânicas bacanas tanto eu quanto o Batalha a gente gosta muito de RPG né gosta de jogos de ação de aventura e coisa do tipo a gente queria colocar esses elementos o Octocolors era um projeto de puzzle meio Tetris ala Tetris mas a gente ainda colocou alguns elementos nesse sentido quando veio a ideia de produzir o Alquimia que isso foi na verdade em meados de 2013 a gente foi com uma proposta na verdade que a gente queria fazer um projeto maior e que a gente tivesse uma liberdade maior de trabalhar com hardware sabe porque como a gente fazia mobile a gente tinha limite de draw calls a gente não podia fazer muito efeito não podia brincar muito com a arte em si e nem muito com a mecânica sabe então a gente era bem como é que eu posso dizer era bem bem fechado com relação a isso então quando a gente decidiu fazer Alquimia no início era porque a gente realmente queria fazer um projeto que pudesse brincar um pouco pudesse ir um pouco além claro sempre pé no chão assim tanto eu quanto o Batelli a gente já tinha alguma certa experiência em desenvolvimento então a gente ficou com o pé bem no chão olha até aonde a gente pode alcançar com o projeto tanto que esse sistema de mix de poções que é todo o corpo hoje do projeto que é o coração do Alchemist Adventure de misturar poções e tudo mais foi uma mecânica que a gente tentou pensar que fosse o mais fácil possível da gente poder desenvolver e que a gente pudesse reaproveitar ao máximo isso em todo o jogo porque facilitaria o nosso processo de desenvolvimento se não nós éramos uma equipe de duas três pessoas então tem muita coisa que seria impossível de ser feito se a gente não fizesse assim então por isso que até hoje alquimia é esse esquema da palavra-chave de Alchemist Adventure perdão vou ficar falando Alquimia porque não estou acostumado do Alchemist Adventure a gente também quando eu vi o Steam que mudou o nome eu falei porra meu pegou tanto aquele lá mas eu entendo tem que mudar então meio que o corpo é essa palavra mix mistura misturar o que a gente pode fazer para misturar as coisas para poder reutilizar esse sistema em várias situações e aí veio essas ideias de ele poder se envolver um pouco com o environment com o cenário servir tanto de habilidade como defesa e outras coisas mais e nesse decorrer desse processo foram seis anos que já se passaram mas foram seis anos de muito aprendizado o jogo na verdade ele foi refeito várias vezes decorrer desse processo porque de acordo com os feedbacks que a gente ia recebendo a gente foi melhorando algumas coisas foi melhorando algumas mecânicas feeling foi muito importante para melhorar o projeto e o que fez com que a gente aprendesse bastante na verdade foi continuar e persistir no projeto porque assim cada projeto independente do formato que ele seja se é um jogo de luta se é um jogo de estratégia se é um jogo battle royale ele tem um feeling diferente que você precisa alcançar então nós como nós estávamos no início nós nunca tínhamos feito um projeto de aventura de ação a gente ainda não tinha conhecimento do feeling do tempo do timing de como tem que acontecer as coisas dentro de em gameplay tipo personagem bater chacoalhar um pouquinho a tela uma fumacinha que sai são processos que a gente vai aprendendo é o que? vou colocar aqui uma gameplay ah beleza maravilha a gente continua a conversa vai lá Felipe o gráfico também modificou muito com o tempo com as atualizações da engine e tudo mais inclusive um sistema que a gente utilizou bastante para facilitar o processo que inclusive quando eu faço alguns cursos online eu passo essa noção para a galera que quer começar para tentar optimizar o projeto é reaproveitar assets então tem muitas situações que a gente reaproveita sei lá a gente usa um mapa de textura para construir uma cidade inteira entendeu é basicamente assim então a gente tenta reutilizar o máximo possível para otimizar o projeto e facilitar esse processo de construção das coisas então acho que é isso assim foi um processo pesado duro porque teoricamente a gente não recebeu nada no decorrer desses anos foi praticamente tudo tirado do nosso próprio bolso tanto que o único a única grana de fato que a gente tirou mesmo assim sólida foi da FAP que a gente participou em 2016 e aí conseguimos uma pequena grana não foi nem lá essas coisas todas mas pagou pelo menos o processo de dublagem do jogo a parte de áudio que a gente precisava a gente era a gente pecava muito nessa parte de áudio no início do projeto porque a gente não tinha uma pessoa que trabalhava especificamente para áudio dentro do jogo tanto que quem fez a parte no início musical do nosso projeto foi o Yuri Ederon que trabalhou com a gente no Octocolors no início que é um ótimo compositor só que como o projeto estava crescendo demais a gente sentiu a necessidade de pegar uma empresa para poder trabalhar no áudio deixar uma paradinha um pouquinho mais fechadinha mas acho que é isso a gente aprende muito com o processo é importante persistir por mais difícil que seja é importante persistir que uma hora você vai chegar lá que você vai alcançar no objetivo hoje o projeto ele está em early access ele não está lançado ainda a gente está trabalhando com algumas atualizações periódicas inclusive logo logo vai estar lançando atualização final para entrar para o processo de fato de lançamento então para quem quiser conhecer o projeto ele está na Steam na Xbox você consegue baixar o demo mas a gente visa o lançamento para todos os consoles o Switch o Playstation também mas por enquanto ainda assim é uma data definida ainda para o lançamento porque depende ainda de muita conversa de marketing tudo que a gente está preparando ainda para poder tentar fazer tentar fazer estourar mas assim com o resultado do early access a gente teve um feedback muito bom de quem está jogando o pessoal traga uns feedbacks muito positivos tem gostado da história tem gostado da mecânica tem gostado muito do gameplay do que foi feito e preparado então assim a gente fica feliz com isso por ser um processo muito pesado de ser realizado de ser da gente poder conduzir quando a gente recebe esse tipo de feedback para a gente é muito prazeroso saber que a gente chegou num ponto certo sabe de que a gente conseguiu alcançar o que a gente desejou e isso fez a gente crescer muito também como profissionais como equipe hoje a gente sabe um conversar com o outro delimitar funções então assim o que eu posso falar quando alguém chega assim pra gente falar gostaria os meus alunos falam muito disso professor eu quero fazer um MMO a gente é a primeira coisa que a gente fala não para para não faça isso começa pequeno começa só que ao mesmo tempo eu entendo que é difícil pra quem quer começar fazer projetos pequenos o cara quer já começar fazendo uma parada grande o cara quer fazer um street fighter sabe mas e também né Felipe a gente fala isso muito baseado na nossa experiência que a gente fica com as limitações do Brasil mas a gente sabe que só vai surgir um novo Super Mario só vai surgir um novo Final Fantasy se tiver um maluco lá que vai usar que mete as caras vai resolver fazer esse tipo de coisa a gente recomenda um pouco de prudência é verdade mas hoje graças a Deus tem mais perguntas? tem mais perguntas aqui vai lá Calzito? Oi eu queria na verdade aproveitar a fala do Felipe ele lembrou dos primórdios da empresa fala pra gente do action puzzle Octocolor como é que foi esse início de carreira como é que foi o primeiro jogo o Octocolor foi um projeto em que como a gente já tinha uma experiência de produção em equipe tanto eu quanto o Batelli quando a gente decidiu montar ele a gente pensou olha o que a gente pode fazer de mecânica diferente para que a gente possa aprender e utilizar em próximos projetos então isso foi muito bacana isso foi muito pé no chão então por isso que ele tem uma mecânica tem até um tamagotchi dentro do Octocolor você pode pegar um ovinho cuidar do ovinho nasce um bichinho e você cuida desse bichinho além disso você tem um jogo de puzzle que é uma cidade o que é o jogo na verdade para quem não conhece ele era uma cidade submersa tipo uma Atlântida da vida e de tempos e tempos um povo que era um ser mítico ele acordava e tentava destruir essa cidade então basicamente esse povo ficava jogando blocos coloridos para poder cair em cima da cidade e tentar destruir essa redoma que protegia a cidade então a sua função como cidade era poder destruir esses blocos coloridos fazendo combos e a cada combo que você fazia a cidade disparava torpedos nesse povo gigante que estava lá em cima ele tinha um HP quando esse HP acabava ele voltava a dormir e aí depois ia para o próximo estágio é um jogo infinito nunca acaba mas aí você ia decorrendo dos níveis além disso você poderia colecionar figurinhas e essas figurinhas você tinha em formações de animais marinhos eu por formação eu sou biólogo na verdade eu sou biólogo e eu trabalhava em laboratório de genética com sequenciamento genético eu trabalhava especificamente com microbiologia biologia molecular de fungos só que eu larguei tudo nossa nada a ver meu Deus não fazia ideia só que ainda me incomodava assim porque uma hora ou outra eu sempre me pegava desenhando rabiscando alguma coisa na bancada inclusive tinha um professor que vivia na minha cola que na época eu lia muito mangá e eu ficava lendo no laboratório e ele era japonês ele era japonês ele direto me via lendo esses mangás e ficava ó Felipe lendo o mangá Felipe de novo não acredito Felipe sai disso Felipe só que assim ainda me incomodava de ter que trabalhar com desenho e com arte de saber que eu poderia fazer isso na minha vida e daí foi quando eu deixei larguei tudo de mão e falei olha vou buscar vou correr atrás tanto que eu fiz isso com uns 27 anos de idade então eu tinha que correr muito porque eu não sabia nada de 3D não sabia nada de animação não sabia nada de nada e esse eu acho que foi o período que eu mais conhecia a galera tanto de quadrinhos quanto de design que foi como eu fui com muita sede eu saí conhecendo entrando tudo quanto era comunidade assim pra poder aprender o máximo possível e o mais rápido possível e aí eu acabei entrando num curso de pós-graduação em desenvolvimento de jogos aqui em Brasília e aí lá o coordenador gostou do que eu apresentava em sala de aula e fez o convite pra dar aula e aí tô lá até hoje dando aula mas assim o processo do octocolos ele foi muito bom pra gente com relação a gente poder ter certeza se a gente dava conta de fazer um projeto de escopo mais fechado mais cuidado então assim a gente teve um grande cuidado na composição de cores no feedback visual nas animações os efeitos de partículas eram mais elaborados a gente tinha um cuidado de otimização também então o octocolos foi um projeto de praticamente seis meses olha o tempo já diminuiu tá vendo ele tinha um escopo muito maior do que o what a hell tinha mecânicas maiores do que o what a hell e a gente conseguiu em menos tempo trabalhar com ele elaborar esse projeto tanto que na metade do projeto já tinha terminado a arte do octocolos e o Bata ele continuou programando e foi no período que a gente começou a pensar no futuro alquimia que foi quando a gente começou a pensar mais olha poxa eu queria a gente gostaria muito de trabalhar um projeto de escopo maior e tudo mais foi nesse período de finalização do octocolos que foi nascendo o alquimia de ventre que a gente tem hoje né mas é basicamente isso acho que o octocolos ele serviu muito como um grande aprendizado pra gente de um projeto mais bem definido sabe tipo a gente já meio que já tinha tudo acertado tinha uma documentação do que a gente queria com o octocolos aonde queria chegar então isso facilitou muito pra gente nesse processo assim pessoal eu botei na tela enquanto o Felipe tava falando essa aqui é a página do Steam do Alchemist Adventure o jogo tá disponível por R$24,89 baratinho né não é nem um McDonald's não é nem um McDonald's galera não é nem um McDonald's pode pedir hoje já compra lá oi Clisman tá mandando aqui um oi pra Monique a Monique felizmente a gente teve que sair mais cedo hoje mas a gente tá aqui falando sobre jogos brasileiros inclusive olha que interessante o jogo tem as interfaces aqui em inglês português do Brasil francês alemão e italiano também com legendas são 14 idiomas tem arábico tem coreano tem japonês tem chinês chinês tradicional alemão é muito bom e aí eu ia te perguntar uma coisa Felipe assim a gente isso eu já sabia de antemão mas é legal mostrar na tela vocês tiveram muitas premiações o jogo foi muito premiado foi ganhador aqui como melhor jogo do SBM de 2016 melhor best in play com menção honrosa na GDC Game Connection melhor PC hardcore aqui em São Francisco em 2016 acho que foi as indica foi finalista desculpa finalista também na Game Connection melhor jogo de console Big Festival foi finalista no Big Starter em 2015 ganhou o BGA o BGA para quem não sabe a premiação que era da BGS hoje é dos jogos é uma premiação nacional que o Theo Azevedo toca inclusive hoje em dia foi finalista como melhor jogo brasileiro em 2016 e finalista também como melhor jogo independente ia te perguntar se falou do financiamento mesmo não tendo tanto financiamento as premiações e o reconhecimento um pouco da crítica ajudou vocês nesse trajeto? com toda certeza eu acho que toda crítica construtiva ela vem de fato para construir é interessante falar sobre essas coisas porque eu lembro até hoje porque tem muita gente que diz também que premiação não serve para nada já escutei não, que isso cara eu acho que a premiação ela é um reconhecimento do que você tem feito sabe tipo independente de qual seja eu acho que a gente tem que dar como é que eu posso dizer dar a importância do que você está sendo premiado seja se o que seja se for um evento pequeno ou um evento grande sabe não importa eu acho que o importante de fato é de que você está sendo reconhecido está sendo reconhecido com alguma coisa que você tenha feito sabe isso é importante para nós e foi muito importante para a gente porque nesse período porque poxa se você pensar que a gente não não recebia salário a gente não recebia nada e a gente estava ali metendo as caras muita gente criticava muita gente chegou para a gente no início e falou cara vocês são loucos o que vocês estão fazendo desisto sabe não faz isso vocês não vão dar conta sabe a gente falava não a gente vai dar conta a gente vai até o final sabe e quando vem essas premiações só demonstrou para a gente de que a gente estava no caminho certo sabe que a gente deveria continuar persistindo assim existe um ponto positivo com relação a essas participações desses eventos e aí mais falando com relação a esses eventos que a gente participou para poder adquirir essas premiações e uma delas que é muito interessante foi uma das que o Bateli participou porque na verdade quem sempre vai lá para fora para representar a empresa é o Bateli até porque ele é fluente em inglês eu não sou fluente em inglês é uma falha minha mas o Bateli ele é fluente em inglês então é mais fácil de conversar fazer essas negociações ele trabalha na parte de produção do projeto então qualquer coisa que fosse para explicar referente ao coração do projeto era mais fácil de explicar e conversar então numa dessas conversas o que era legal é que sempre o que o Bateli viajava a gente marcava um encontro no estúdio para ele poder falar tudo o que aconteceu no evento e aí de fato era um evento que acontecia dentro da empresa por que eu estou falando que acontecia? porque agora está todo mundo trabalhando de casa ou fazendo pequenos encontros a gente não tem participado de tantos eventos assim então quando a gente se encontrava sempre contava algumas histórias bacanas interessantes e uma delas que eu nunca esqueço foi de quando nessas conversas de encontros de negócios ele conversou com uma dessas empresas grandes eu não vou citar o nome porque eu não sei se de fato eu posso citar porque a gente quando participa dessas coisas a gente tem contrato de NDA muitos que desenvolvem vão saber do que eu estou falando mas uma dessas empresas que teve esse encontro com a gente a gente apresentou o projeto para eles NDA essencialmente é um contrato que eu tenho que explicar sempre para todos que é importante para todo mundo entender NDA são contratos que as pessoas têm algumas restrições de direitos autorais e de diversas outras medidas para não vazar informações sigilosas e as negociações envolvem isso vamos lá perfeito então numa dessas empresas que teve o contato com a gente uma empresa realmente grande ela viu o projeto da gente e era até um senhor esse senhor gostou tanto do que ele viu que ele ficou além do horário que ele tinha que ficar com a gente normalmente a gente tem 5 a 10 minutos para poder conversar e tentar vender o projeto para essa galera ele ficou 15 minutos com a gente sabe e é tanto que a outra empresa ficou esperando lá fora enquanto ele conversava com a gente e o que foi interessante é que ele foi bem claro com a gente ele falou assim olha a gente só não vai pegar o projeto de vocês neste momento porque não é o tipo de projeto que a gente está focando neste período mas se fosse outro momento com certeza era um projeto que a gente gostaria de investir então isso acontece muito também sabe às vezes você está com um projeto que ele é um projeto bom só que ele foi ele foi negativado né você foi numa reunião foi negativado foi na outra reunião foi negativado não significa que às vezes seu projeto é ruim pode ser que não foi o momento sabe que não foi o período de que eles o que alguém queira investir não é o momento que ele quer investir naquilo enfim o que foi interessante na verdade dessa reunião que o Batali repassou para a gente nessas conversas foram os feedbacks que esse senhor passou para a gente assim foram pontos que até naquele momento a gente não não conseguia enxergar no projeto então pontos de feedbacks né o que que era importante de você mostrar em um demo vertical quando a gente vai apresentar propostas de projetos como empresa para outras empresas ou quando você quer fazer algum negócio lá fora a gente apresenta um demo vertical o que que é isso? é um pequeno trechinho do seu jogo mas que ele tenha todo o visual completo e final do que você deseja como final do projeto e que você tem um apanhado de todos os elementos ali naquele trailer para a pessoa entender esse jogo ele tem plataforma esse jogo tem top down esse jogo tem tanto a mecânica se ela funciona a mecânica contra a boss é assim a mecânica dentro das fases é dessa forma a disposição dos menus como tudo funciona né Perito? Exatamente então esse foi um ponto assim que que a gente apresentou e a gente teve uns uns pequenos cara são detalhes que foram citados que fizeram total diferença no projeto assim a gente tem que agradecer muito também eu vou até citar aqui o Marcos Venturelli que que é da 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 Hogsdale né do Helic Hunters na época que o Marcos hoje mora aqui em Brasília né do lado da minha casa eu moro aqui em Águas Claras todos vocês trabalharam na B-Rude eu acho fantástico isso como a casa da mãe de Joana o Marcos Venturelli inclusive é meu vizinho aqui em Águas Claras né um dos pontos fortes assim que o Marcos ajudou a gente bastante foi o feeling a pegada de um jogo como o Marcos já veio de uma experiência muito grande de desenvolvimento de muitos anos atrás né então alguns pontos ele ajudou a gente bastante assim a melhorar o projeto e então assim é por isso que eu falo né é importante quando você participa das comunidades desenvolvedores você mostrar o que você está fazendo porque você vai receber feedback de galera que já tem uma certa experiência sabe e você claro você vai ter muito feedback também que você vai jogar num saco de lixo e não vai servir pra nada então você precisa saber filtrar mas posso dizer que a maior parte assim que a gente recebeu foram feedbacks muito bons e que tornou o que é o Adventure Alchemist hoje do que ele é sabe então a gente a gente gostaria de agradecer várias pessoas que passaram por nós assim pela empresa né a própria Thais Weller uma visita que a Thais veio fazer aqui pra gente em Brasília junto com o Danilo a gente até saiu pra pra lanchar junto todo mundo junto e cara numa olhada que ela deu eles deram uns toques também pra gente né que fizeram diferença pro projeto então assim foram vários pontos né a própria que aquela coisa tá te ajudando né Felipe sim 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 então assim foi um processo deixa eu só dar um toque aqui porque na live da semana passada nós passamos muito do horário e a gente tem que respeitar o horário tem um programa agora em seguida Carl você quer fazer uma última pergunta que a gente fecha não deixo pra você Pedro a minha pergunta ia ser muito filosófica acho que não vale e curta ela e curta ela não tem problema a gente fica um pouco mais vai lá não peraí vamos lá eu acho que ele comentou pontos importantes aqui ao justamente trazer essa trajetória do grupo né falar dessas dificuldades essa questão envolvendo o aprendizado me parece que é um grande ponto né quando você cita exatamente que assim como essa contribuição tanto em meetings quanto em encontros aleatórios com outros desenvolvedores foi positiva né fala eu acho que você não pra gente fala pro desenvolvedor que está nos acompanhando ou que vai assistir posteriormente aqui o nosso vídeo né quais são os bons caminhos pro cara tentar fazer esse network né pra às vezes aperfeiçoar o seu projeto o cara pensa ah eu tô fazendo eu sei o que eu quero eu estudei bastante eu tô muito seguro da minha proposta né e no entanto como você falou às vezes um encontro com alguma outra personalidade pode fazer toda a diferença pra qualidade ou pra produção de um projeto queria que você comentasse brevemente sobre isso eu acho que o primeiro de tudo é você não ter medo você perder o medo né a gente tem muito medo de mostrar é que nem é que nem quando você está desenhando você está fazendo desenho você não quer que ninguém veja né porque você tem medo de receber algum ponto negativo daquilo que você quer mostrar mas ao mesmo tempo é importante você ver esses pontos negativos porque às vezes você está tão mal acostumado com o que você está fazendo que você não consegue enxergar o que tem de errado e isso acontece muito então você poder mostrar isso é bastante importante então pra quem está desenvolvendo é quebra isso da sua cabeça de que o fulano vai roubar a sua ideia de que esse crano vai pegar a tua história cara vai ser muito difícil de alguém fazer isso porque você pode ter certezas a ideia que você teve outros milhões já tiveram tá então isso nem vai interessar pra quem estiver ouvindo a sua ideia a gente já recebeu muitas muitos e-mails no estúdio de quando o cara fala cara tem uma ideia de jogo queria mostrar pra vocês ah mas não vou contar o que que é porque senão vocês vão roubar a minha ideia vocês vão fazer não faz sentido saco então assim acho que a primeira de tudo é perder esse medo assim não tenha medo de você poder mostrar ah vá com a cabeça aberta pra receber esses feedbacks tá pra quem é estudante pra quem tá começando mesmo do início eu acho que o mais importante é de participação de game jams porque isso é uma coisa que eu falo muito pros meus alunos o game jam você tem que dar uma grande importância porque são projetos muito pequenos que você faz em pouco tempo então a chance de você errar é muito grande e você errar é muito bom a gente tem que colocar na nossa cabeça de que errar é importante saca muita gente tem medo de errar e eu vejo isso em sala de aula com os meus alunos todos eles tem medo de errar quer fazer só certo e não gente eu acho que a gente tem que dar muito mais importância para os erros porque através dos erros que na próxima vez você vai fazer certo então assim o game jam te dá essa oportunidade de você errar sem dever a ninguém entendeu então você participa de vários games jams aprenda a trabalhar com escopo pequeno e com tempo limitado porque em estúdio é assim né a gente recebe demandas que você tem x tempo às vezes é pra ontem e aí como é que você vai dar conta de fazer isso se você nunca passou por isso então assim o game jam vai te dar essa experiência tá então eu acho que a maior situação para quem está desenvolvendo é essa perca o medo de conversar dê importância para as pequenas comunidades desenvolvedoras que você tem na sua região seja São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre aonde for tenta marcar encontros periódicos com essa galera encontros que todos possam demonstrar os seus projetos né e nem que seja num barzinho aqui o brinque começou em Brasília nem em barzinho sabe era comendo uma pizza batendo papo com os notebooks abertos na mesa a gente fechava o bar só com o notebook da galera bebendo e mostrando os projetos sabe e batendo um papo bacana assim eu acho que é isso assim se interaja tenha essa interação com as comunidades que sejam próximas de você e não deixe de participar dos eventos que são muito importantes nem que seja somente para assistir mas é importante você estar por dentro do que a galera está desenvolvendo as tecnologias que estão saindo sabe o contato com a própria imprensa que você pode ter porque a imprensa é um papel importante também no desenvolvimento do seu projeto tá não adianta você ter um projeto e não ter como vender esse projeto ou para quem mostrar a imprensa vai ajudar muito nesse processo então assim eu acho que esse esse momento de você manter essa linha de contatos é muito importante principalmente como empresa assim e não ver as outras empresas como concorrentes muito pelo contrário veja como oportunidade de você poder aprender junto com eles também isso é normal cara muitas empresas entram em contato com a gente pedindo feedback pedindo consultoria sabe isso acontece e não é porque o cara está pedindo uma consultoria que você vai ver com uns olhos ruins não cara é porque às vezes você está num processo de que você pode mostrar alguma coisa diferente para eles um pipeline diferente sabe então é importante mostrar de fato eu acho que isso é o melhor que eu poderia deixar para quem está desenvolvendo participe das comunidades faça os seus encontros mostre os projetos e não tenha medo de fazer isso Felipe a gente está muito orgulhoso da sua participação querendo te chamar de novo de repente chamar o Mateli junto a gente quer conversar mais com vocês queria agradecer ao Calzito que já está três minutos atrasado do seu programa mas está no tempo estou segurando com a parceira lá e olha pode soltar a parceira hoje a gente tem um especial de Windows 95 dos 20 anos de Windows 95 no Live Pop Geeks que começa na sequência o Cal vive do passado minha gente ele vai falar inclusive de Doom para Windows 95 no programa então você que gosta de games acompanha a gente também começa daqui a pouquinho aqui no Facebook da Rádio Geek joguei Doom no Switch é crocante gente é muito legal e estou doido para jogar o que Misty Adventure quando sair também se preparem galera não esqueçam vá na Steam procure o Procure Misty Adventure se você não for comprar agora pelo menos clica no wishlist lá você vai clicar assistir que tiver qualquer notícia qualquer atualização você vai ter e ajuda muito na loja para aumentar para vocês serem mais vistos isso é muito necessário sim gente obrigado a todo mundo que acompanhou esta live aqui a gente volta na próxima terça-feira às nove e meia da noite obrigado a todo mundo da comunidade do Resident Evil Database que acompanha a Monique obrigado a todo mundo do Drops de Jogos meus amigos o Rinaldo Ramos todo mundo que acompanhou aqui valeu até mais gente tchau tchau valeu pessoal obrigado